Semana começando com muito calor em Três Lagoas. Pois é, gente, nesta segunda-feira a mínima por aqui foi de 23 graus e a máxima será de 33 graus. Muito calor. Você aí em casa tá tomando água? Tá se hidratando? Porque, olha, esse calor vai piorar nessa semana, hein? Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí, ó, céu aberto, né? Nenhuma nuvem neste exato momento aqui na nossa cidade. Muito calor, como eu falei, hoje a máxima aqui será de 33 graus. Então, se prepare aí pra essa segunda-feira, pra essa semana quente que tá começando, viu? E mesmo com todo esse calor, tem possibilidade de chuvas isoladas em toda a região. Amanhã mesmo pode chover no período da tarde em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos conferir, então, as temperaturas para terça-feira. Começando, então, por Três Lagoas, olha, a mínima de 22 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia tá um pouquinho menos calor, né? É 34 graus lá de máxima. Água clara, 36 graus. Muito quente em água clara. Vamos saber lá em Aparecida do Tabuado como que vai ficar. Máxima de 37 graus. Paranaíba, máxima de 33 e inocência, 32 graus. Pois é, e amanhã, gente, olha, muito calor aqui na nossa cidade. Então, a gente que tá acostumado com aquele climinha mais fresquinho, né? Temos que cuidar da saúde, temos que tomar muita água aí, até voltar o calor normal, né, do dia a dia. E a gente já tá acostumado. E a gente já tá acostumado.